Fala galerinha da segunda série, certo é um prazer ter vocês aqui novamente pessoal, tava gostando aí do nosso rastapé, tava ótimo né? Então pessoal, olha só, hoje nós vamos corrigir a nossa lista de exercício, tá? Lista de exercício de revisão, revisando aquela matéria inicial, tranquilinho? Eu falei pros senhores lá na videoaula, que era pros senhores no caso, estudar a questão das doenças, certo? Que eu citei pros senhores, a gente viu a classificação dos protozoários, certo? Suas características principais, sua reprodução e pedir pros senhores também estudar no caderno, tá? Revisando a matéria sobre relação às doenças, porque algumas das questões que a gente vai corrigir aqui agora fala sobre as doenças, tranquilinho? Então nós vamos começar a fazer essa correção aqui agora, quero que os senhores acompanhem comigo direitinho, manda ver e vamos lá pessoal. Primeiramente então, segunda série, colocando aí, no caso, as questões que foram disponibilizadas por senhores. Primeira questão diz o seguinte, explique resumidamente como podemos contrair a doença de Chagas, quem a transmite e qual é o protozoário causador e as formas de prevenção dessa doença. Primeiramente, pessoal, nós podemos contrair, certo? Através da picada do barbeiro, que é um besouro, tá? Então a gente pode contrair através dessa picada. Só que o que acontece? Quando ele pica, né, o parasita, tá? O parasita conhecido como tripamussomos, tá? O que acontece? Ele só vai entrar na nossa corrente sanguínea quando a gente, no caso, coça. Então você vai lá e coçou o bracinho lá, as fezes do barbeiro caem na corrente sanguínea e pode ser transmitido para o ser humano. Nesse caso, pessoal, como é que a gente pode, certo, evitar, certo? Evitar a proliferação dessa doença. A única forma de prevenção, certo, é o combate ao agente causador, no caso, o barbeiro, tá? Então a gente tem que evitar, por exemplo, ambientes onde esses animais podem se esconder ou ter a sua proliferação, tá? Então a gente tem que evitar esses ambientes, certo? Essa é a única maneira, porque doença de chagas, certo? Infelizmente, não tem cura. E é meio complicado você combater o agente transmissor, porque estar na natureza, certo, solto por aí é muito difícil a gente combater. A gente briga até hoje contra o mosquito da dengue, né? Até é difícil, tá? Vamos ver outra questãozinha aqui, né? Certinho, galerinha? Alguma dúvida nessa não, né? Então depois vocês podem ver no comentário aí. A questão 2 fala o seguinte. Quais são as funções do PCU do PODES? O PCU do PODES, perdão. Em quais protozoares eles são encontrados? Olha só, pessoal. A questão do PCU do PODES, eles são o quê? São aquela questão da estrutura que envolve, certo, o protozoário. A gente chama também de falso pé. Algumas pessoas falam falso pé. Eles são responsáveis pela locomoção e o alimento das améboas. Então você encontra principalmente no grupo das améboas, certo? Então são encontrados apenas eles. Os PCU do PSU do PODES concede o quê? Com uma falsa estrutura filamentosa. Então ele pode ter aquele seu prolongamento, a sua abertura, tá? Então ele tem essa abertura que faz com que ele se espalhe. Então esse fragmento possibilita, certo, que ele tem o quê? Que ele tem a questão de alimentação ou então também na sua locomoção. Essa então é a funçãozinha aí. Nós podemos encontrar onde? Principalmente nas améboas. Tranquilinho? Vamos para mais uma questão então. Vamos lá. Mais uma questão. Questão 3. Fala o seguinte. Qual a diferença entre os cílios e o flagelo? E quais são as funções de cada um? Dê exemplos de protozoários dotados de cílio, certo? E de protozoários dotados de flagelo. Vamos lá. Primeiramente, o cílio, pessoal, é aquela caldinha bem fininha que você encontra em alguns protozoários. Desculpa, cílios não, perdão, flagelo. O pessoal tá meio maluquinho. Flagelo é aquela caldinha bem longa que você encontra em alguns protozoários. Então você tem lá o protozoáriozinho e tem aquela caldinha, aquele filamentozinho, certo? Isso ali é o flagelo, tá? O cílio, ele já é aquele que fica em torno do citoplasma, tá? Então você tem lá o cílio, ou seja, o protozoário ciliado, você encontra em torno, certo, do seu citoplasma. Agora o que acontece? Os protozoários que você pode encontrar. No caso dos flagelos, você encontra, por exemplo, os famossomos cruzes, que é o que transmite a doença de chagas. Ele é um flagelado, certo? E no caso dos cílios, certo, você pode encontrar, por exemplo, no paramécio, tá? Ou é um tipo de protozoário, né, que você encontra nesse filo aí, beleza? Paramécio. Tranquilinho? Então vamos continuar aqui. Vamos lá pra próxima. Questão 4. Qual é o protozoário causador da malária, certo? Como ele penetra no organismo humano? Como combater essa doença, tá? Olha só, pessoal, a malária é uma doença infecciosa, certo? Na verdade. E ela é transmitida pelo mosquito causador do protozoário parasita do genoplasmídio. Ou seja, o plasmídio que causa essa doença. A doença geralmente é causada pela picada da fêmea, ou seja, a fêmea, certo? Do mosquito Anópolis, tá? Ela, no caso, quando você pica, ela transmite esse protozoário para o organismo humano, causando a malária, certo? É aplicado em todos os dois o quê? Ele produz no sistema ospedeiro parasita. Então, no caso, esse parasita, ele está se encontrando aonde? Exatamente, certo? Na saliva, tá? Então, na saliva que faz essa transmissão diretamente, certo? Para o ser humano, tá? Então, você pode encontrar nisso. Próxima questão, vamos lá? Assim, perdão, como a gente pode combater essa doença? Mais a questão da prevenção contra o mosquito. A mesma coisa do combate contra o mosquito da dengue, nós também temos combate contra o mosquito da malária, tá? Tranquilo? Então, questão 5, tá? Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos, tranquilo, que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores, devido a esse grupo baseado principalmente na forma e locomoção. No filo risopoda, por exemplo, o protozoário se locomove graças a uma expansão citoplasmática, chamada de quê? Essa expansão, pessoal, como é que a gente chama essa expansão? A gente falou na videoaula passada, tá? Então, flagelos, cílio, pseudopodes ou os tentáculos. Então, a resposta correta é qual, pessoal? A resposta correta é a alternativa C, o pseudopodes, aquele prolongamento do seu citoplasma. Nós falamos aqui um exemplo aqui agora há pouco, né? Vamos lá, mais uma questão aqui, vamos lá. Questão 6. Algumas doenças graves, certo? São causadas por protozoários, como a doença de Chagas. Que é causada por quê? Aí é fácil, né, gente? Quem é o agente causador da doença de Chagas? O tipo almoçom nos cruzes, certo? Então, você tem lá ele que é causador o quê? Da doença de Chagas. E esse protozoário aí, não vou nem resumir muito, porque essa é tranquila, né? Vamos lá, próxima questão. Questão 7, certo? A questão 7 fala o seguinte. Geralmente, os protozoários são classificados com base em seu método de locomoção. Diante disso, o Marco Altena teve que indica corretamente a estrutura locomotora presente dos protozoários Zomatgóforos. Nossa Senhora! Foi difícil, mas ele estava quase não saindo, né? Esses protozoários, pessoal, você encontra, na verdade, uma estrutura maior sobre eles. E eles, na verdade, têm uma caldinha. Se eles têm essa caldinha, a gente chama isso aí de quê? De flagelo. São flagelatos. Eu quero depois que os senhores pegam aí, porque eu não consegui colocar a imagem, mas eu quero que vocês peguem aí e pesquise sobre eles na internet. Vocês vão ver essa estrutura, tá? Que é, na verdade, certo? Ele é um flagelado. Tranquilinho? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar, então. Ah, sim, encerrou, né, pessoal? Então, olha só, galera. Essas questões só foram sete questões, só de resumo. Nas próximas aulas a gente vai ver a coisa muito mais detalhada, certo? Vamos ver muito mais detalhado. Vamos tirar nossas dúvidas. Vamos começar a matéria nova também, tá? Então eu quero que vocês acompanhem aí as nossas próximas aulas. Fiquem atentos, beleza? Certinho, galerinha? Vamos que vamos, que vai dar tudo certo. Um abraço, segunda série, tchau, tchau e até a próxima aula. Falou! Tchau, tchau, tchau.